Música Aí galera do canal de Wagner Sorocaba, mais um vídeo para o canal pessoal E aonde estamos? Aqui na rodovia João Leme dos Santos, isso mesmo, essa rodovia que vai de Sorocaba a Salto de Pirapora, Estado de São Paulo E o que encontramos aqui na beira da pista pessoal? Que coisa linda! Um artesão, isso mesmo, aquele que constrói, que faz balaio Nós temos de valorizar esse pessoal, esse pessoal que... Artesão, parabéns a todos artesãos do Brasil e do mundo Esse pessoal inteligente, é que trabalha ganhando a tua vida E nós vamos aqui agora pessoal, conhecer esse artesão Aqui em Sorocaba, São Paulo Que bacana pessoal, no canal de Wagner Sorocaba É com muita alegria, é que nós estamos aqui para divulgar e mostrar para todos vocês Pessoal, nós estamos chegando aqui para conhecer esse talento, essa pessoa maravilhosa Essa pessoa maravilhosa, esse trabalhador que ganha aqui o seu sustento Fazendo balaio Olha que coisa linda pessoal Olha que trabalho de encanto, nós registrando, mostrando aqui no canal de Wagner Sorocaba É para todos vocês, essa coisa linda, maravilhosa É que esses artesãos faz, constrói, é com amor Aonde nunca foi numa escola para aprender Aonde esse dom veio de Deus e nós estamos aqui registrando Parabenizando a todos os artesãos do Brasil e do mundo E mostrando esse profissional aqui com alegria Essa pessoa aqui que trabalha com bambu Que coisa linda pessoal E nós vamos aqui, olha o trabalho dele, que coisa maravilhosa Que bacana Aqui na beira da pista, ganhando o seu sustento, o seu trabalho Fazendo com alegria Meu amigo, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem Tudo bem? Tudo bem Rapaz, mas que alegria de estar aqui do teu lado Vendo você tecendo O que você está fazendo aí? Fala para nós aqui na galera Para a galera do canal de Wagner Sorocaba Eu estou fazendo um cestinho para a galinha botar Você está fazendo um cestinho, um balainho para a galinha botar, isso mesmo? Isso mesmo Pessoal, olha aqui, olha que bacana Olha que trabalho de perfeição Aqui, olha Olha pessoal, nós temos de valorizar Isso daqui pessoal, é relíquia, já não se encontra mais Nós temos aqui de dar Tirar o nosso chapéu Parabenizar esse artesão Essa pessoa maravilhosa que encontramos aqui na beira da BR Pessoal, que coisa linda, olha que bacana Viu? Então aí, explica para a galera aí Você começa o fundo aqui Calma aí, por que você não começou aqui em cima? Aqui em cima, por que? É só no fundo, começa? Começa daqui, lá né? De baixo Ah tá Então nunca de cima para baixo É de baixo para cima Ah tá, então para fazer balaia é de baixo para cima Isso Legal, olha que dica pessoal, que bacana É nesse fundo aqui, olha Que bacana Viu? Como que é teu nome? É Carlos Ô Carlos, nós primeiro lugar aqui no canal de Wagner Sorocaba Você tá indo para o Brasil e para o mundo Mostrando o seu trabalho agora aqui com alegria Nós te agradecemos por você deixar Nós tá te divulgando Esse trabalho tão maravilhoso que você faz aí Nós passando aqui ver você fazendo esse trabalho de artesão Com o bambu É um trabalho bastante difícil Um trabalho perigoso que Se a pessoa não souber, corta bem a mão Mas aqui o Carlos Ô Carlos, quantos anos você trabalha com isso, Carlos? Eu trabalho desde os 9 anos de idade Aí pessoal, o Carlos trabalha desde os 9 anos de idade E tem experiência no que ele faz Ô Carlos, você já fez muito balaio já, não? Muito, muito Ô Carlos É qual Ô Carlos, qual que é a sua alegria De você ver um balaio pronto depois que você começa do começo aqui? Ah, pra gente é uma graça de Deus, né? Aí pessoal, aqui tá o artesão É, confessando aqui que é uma graça de Deus Ô Carlos, você estudou pra fazer isso daí? Não, na prática mesmo Rapaz, foi Deus que te ensinou, Carlos? É uma experiência que vem já desde geração a geração Ô Carlos, isso daí, você ganha o seu sustento da tua vida? Ganho Aí, que bacana, pessoal, aqui Pago meu aluguel Você paga aluguel também com isso, Carlos? Claro Que maravilha, Carlos Deus que te abençoa Continua te abençoando Esta mão calejada, esta mão abençoada Desse profissional aqui que nós encontramos aqui Na cidade de Sorocaba Que maravilha Ô Carlos, você tá de parabéns É muita dedicação, é muito trabalho E aqui nós do canal de Wagner Sorocaba Te parabeniza pelo seu trabalho Você é um artesão nato Você é uma maravilha É um exemplo Para a sociedade e para o mundo Para o Brasil Aqui no Brasil tem homem talentoso Como o Carlos Ô Carlos É, é, é Calma aí Eu vi você emendando o negócio Explica para nós aí O que você aprontou aí? A gente emenda aqui ó Olha lá Ah tá, explica aí Você termina um É E depois você coloca o outro Outro Ah tá, você vai intercalando aí Para sempre, travando Para não soltar Isso mesmo, Carlos? Isso mesmo Beleza Aí pessoal, que bacana Um trabalho de paciência Um trabalho de dedicação Um trabalho Pessoal, eu tô bastante contente De estar aqui do lado do Carlos Filmando, mostrando Para todos vocês Que muitas... Ô Carlos, muitas pessoas Passam despercebido na pista Você nem vê esse trabalho bonito Que você faz não, Carlos? É, faz tanto jeito Chega lá Conversa comigo É Eles admiram o seu trabalho, Carlos? Admira É, tá, parabéns É isso daí O Carlos aqui tecendo O seu trabalho aqui Fazendo um cestinho Para a galinha botar ovo Aí pessoal Vocês que passar aqui na BR Vocês vão encontrar o Carlos E olha aqui Já leva o cestinho Leva a recordação Ô Carlos, nós estamos vendo ali Que você tem Bastante coisa também ali, né? Tem bastante coisa, olha lá Ó, né? Vamos mostrar aqui Ô Carlos, você quer mostrar pra nós aí? Posso Ô Carlos É... Ó, tem a fruteira pra mesa Calma aí, isso daqui é uma fruteira pra mesa Carlos, mas que bacana, rapaz Aí pessoal, uma fruteira pra mesa Vira ela, Carlos Faz favor Aí ó Aqui Aqui do lado aqui Aí pessoal, olha aqui que trabalho Essa daqui também começa debaixo, Carlos? Começa, tudo começa debaixo Debaixo Ô Carlos, e depois você tem essa fruteira pra mesa Você tem... De roupa Calma aí Isso daqui é pra pôr roupa, Carlos? Isso é pra pôr roupa Rapaz, que bacana Que maravilha Você tem um menorzinho ou maiorzinho? É, um menor Rapaz Ô Carlos, essa tampa aqui, calma aí Eu tô vendo aqui, é um trabalho muito maravilhoso Você trabalha, parece que com... Você corta o bambuzinho aqui bem pequenininho, isso? É, bem estreitinho E você fez um... Um pegadorzinho também, rapaz Com bambu Aí pessoal, olha que coisa linda Olha que nós encontramos aqui Esse homem que... É precioso aqui para nós Artesanato O pessoal que gosta de artesanato Já vai batendo palmas Já vai... Agradecendo o Carlos Nos comentários Porque merece É um homem que dedica Desde os 9 anos de idade E trabalha... Na parte de artesão com bambu Olha pessoal, é difícil, hein? Ô Carlos... Isso daqui já é o... É o jacá que eles falam O balaio, né? Isso aqui é para... Para... Trabalhar no jardim Ah, trabalhar na jardinagem Ô pessoal... Ô pessoal... E daqui também, no passado O pessoal usava muito Para quebrar milho, né Carlos? É Quebrar milho... Carregar milho no balaio Isso que eles falavam Carregar milho no balaio Olha que balaio bonito Olha que coisa linda Pessoal, olha que dedicação Outro balaio que o Carlos fez ali, ó Ô Carlos... Fala para nós aqui, para a galera Depois que você... Faz um balaio desse Que você olha no seu trabalho Com a tua mão Com a inteligência que Deus te deu Qual é a tua gratificação? A gente agradece a Deus a todos os dias, né? Aí pessoal... A gente está aqui E tem saúde para trabalhar, né? É verdade, Carlos E a gente trabalha com prazer nisso Legal, aí ó... O Carlos... Agradecendo a Deus pela... O dom que Deus deu para ele Ô Carlos... O que que ele deu, Carlos? Ô rapaz, eu achei legal isso daí, hein? Esse daqui é covo de pescar Ah... Calma aí... Covo de pescar? É aí, ó... Rapaz, mas eu não sabia que existia isso não É... Rapaz, é feito de bambu... Ah... Eu não conheço, Carlos... Esse daqui não vai mostrar bem para a galera Segura aí... Aí pessoal, um covo... Ô Carlos, explica para nós aí... É... Como que você consegue... Rapaz... Abre aqui, ó... Ah, tá... Abre aí... Aqui você corre... Você tira ele... Tira ele por aqui... Ah... Por aqui... Ele entra aqui, ó... Ah, o peixe entra aqui e você tira por lá então? Tira por lá... Então... Você arma num lugar? É... Põe alguma coisa dentro ou não precisa? Põe... Põe queijo velho... Ah, tá... Põe lá e o... Milho verde... Ah, tá... Então isso daí o peixe vai entrando para esse buraquinho e depois não consegue voltar mais? Não consegue... Aí pessoal, olha lá como que é... Que bacana... Nós encontramos aqui na cidade de Sorocaba... Esse artesão... Que trabalha com bambu... Que coisa linda pessoal... Que alegria de estar aqui filmando junto com o Carlos... Nessa alegria... Um homem simpático... Um homem muito simpático para nós conversar com ele... Esse aqui é o outro... Olha aqui, olha... Ô Carlos, outra... Ô Carlos, então isso daí... Põe no rio e no outro dia... Pode buscar o peixe, Carlos? Pode... Rapaz... Que coisa bacana... Esse aqui já é diferente, ó... Tá vendo? Diferente, ó... Ah, tá... Esse daí... Ah... Aí esse daí, Carlos... É... Você põe uma boquinha nele... É... Esse aqui você tira... Aquele lá é fixo... Ah, tá... Aquele é fixo... Vai para o fundo lá, né? É... Esse daí não precisa mexer no fundo... Não... Aí pessoal... Vou mostrar para você... O Carlos está soltando ali, ó... Ele vai mostrar para nós... Porque esse é um outro tipo que ele fez, ó... Ó... Ô Carlos... Olha que bacana, hein? Ah, tá... Isso daqui é uma boca, né Carlos? Vira ela aqui para nós mostrar... Essa... Quando for pescar... Coloca ele aqui, ó... Põe a comida lá... Põe a comida lá dentro... Põe a comida... Daí coloca... Beleza... Certo? Põe a mandioca... Põe as coisas lá, né Carlos? O que a pessoa quer é milho, né? É milho... E o peixe entra por aí... Fica preso e não sai mais... Tem várias... 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 Aqui perto... Ô Carlos... E aí você tem mais... É... Tem a cestinha também... Que a gente estava vendo ali, né? Também... Tem a cestinha pequenininha, pessoal... Aí ó... Tem essa maiorzinha... Ó... Essa aqui é para verdura... Para mulher... Ah... Para carregar verdura, né Carlos? Para carregar fruta... Fruta no pomar... Verduras... E tem uma menorzinha ali... Para carregar ovos aqui, Carlos? Será que é isso? Aí pessoal... Olha que bacana... Olha que trabalho... Que coisa maravilhosa... Que nós encontramos aqui na cidade de Sorocaba... Na beira da rodovia... Que coisa maravilhosa... Olha que coisa... Que trabalho de perfeição... Ô Carlos... Você quer falar preço dessas coisas ou não? Ó... Essa daqui custa 20 reais... Ó pessoal... Ó... Hoje... No dia de hoje, tá? Porque um dia você pode passar aqui... Pode subir... Mas hoje ó... 20 reais... O balai você vende a quanto, Carlos? O balai é 60... Aquele grandão lá é 60... Olha pessoal... Olha para você ver... Não é fácil fazer essa cestinha... Você consegue fazer isso daqui por 50 reais? Você consegue? Fala aí no comentário... Se você consegue fazer uma cestinha dessa por 100 reais... Você deixa aí o seu comentário... E agradece o Carlos por esse... Essa maravilha que ele faz aqui... E nós estamos divulgando e mostrando... Ô Carlos... Esse cestinho de roupa que você vende a quanto? Esse é 60 também... Sessenta também... Aí... Ó... Sessenta... O balai... O balai você falou quanto, Carlos? Sessenta? É... Um balaião desse por sessenta? Sessenta... Rapaz... Mas é muito barato demais, hein? Aí pessoal... E aqui ó... O Carlos dando toda... Mostrando... Mostrando o seu trabalho... Essa coisa linda que... Que ele faz... Ô Carlos... Tem um pequenininho lá na frente também, não tem? Tem... Vamos mostrar ele para a galera? Olha lá pessoal... Olha aqui ó... O Carlos com alegria mostrando para nós ó... Ô Carlos... E esse pequenininho aí o que que é? É... É... Leva muito para colocar vaso de flor... Ah... Para pôr vaso de flor... Olha que bacana... Ô Carlos... Se a pessoa quiser invernizar isso também ele pode né? Pode... Aí pessoal... Se você quiser invernizar também ó... Fica a critério de cada um né Carlos? Pode... Aí ó... O Carlos aí falando... Se a pessoa quiser passar um verniz também... Fica a critério de cada um... Aqui já aguenta... Aqui já está no natural... Olha aqui outro cestinho maior... Esse daqui para a galinha botar também... Olha que bacaninha... Olha... É muito bacana... Serve para enfeite também... Serve para enfeite... Olha... Para a sala... Aqui o Carlos está aqui ó... Na BR... Como que chama essa BR aqui Carlos? Aqui é João Leme do Santos... A BR João Leme do Santos... Você que passa de Sorocaba... Que você vai para Salto de Pirapora... São Miguel Arcanjo... Pilar do Sul... Você passa aqui na barraca do Carlos... Ô Carlos... Você tem dia... Tem hora... Aqui... Eu trabalho de quinta... Até sábado... Você... Fica das... Oito a cinco... Você trabalha de quinta a sábado... Das oito a cinco... Das oito a cinco... E vocês encontram o Carlos aqui... Que coisa maravilhosa... Carlos... Está contente de estar aqui... Com você... E... Uma alegria muito grande... De estar mostrando aqui o Carlos... Para todos vocês ó... Olha que bacana ó... O trabalho dele na beira da pista... Nós vamos aqui... Dar uma virada na... Na câmara... Para vocês verem aqui ó... Aqui é sentido Sorocaba... Aí vocês vão vendo aqui ó... Vocês vão virar a câmara aqui na pista... Vocês estão sentindo... Assalto de Pirapora... São Paulo... Aonde vai para Pilar do Sul... São Miguel Arcanjo... E aqui vocês encontram o Carlos... Bem próximo de Sorocaba já... Aqui bem pertinho... De Sorocaba... Vocês encontram lá a placa dele lá no fundo ó... E o Carlos aqui... Nessa alegria... Nos recebendo... Nos atendendo... Mostrando o seu trabalho... É com alegria... Para o canal de Wagner Sorocaba... E nós estamos contentes aqui... De divulgar... Esse talento... Ô Carlos... Quanto tempo você leva... Para fazer um balaim desse aqui? Ah... Leva mais... Estou vendo uma hora e meia... Uma hora e meia Carlos? Uma hora e meia... Duas horas... Ah rapaz... Que bacana hein... Que bacana mesmo aí pessoal... Uma hora e meia... Duas horas... O Carlos aqui com prática hein... Com prática para fazer essas coisas... E... E nós vamos... Vamos ver o Carlos fazer mais... Ô Carlos... Vamos lá ver o CTC mais alguma coisa lá... Vamos lá... Aí pessoal... É como que... O Carlos ele... A... A prática dele ó... Ele tem um banquinho... Tem as ferramentinhas dele do lado... E aí ó... É para você ver como que ele... Muitos anos de... De... Experiência... Pessoal que for mexer com bambu... E tomar muito cuidado né Carlos... Porque é perigoso né... Você... Você já se machucou... Você acidentou com o bambu já Carlos? Vai falar mesmo... Ele até... É... Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca... Eu já vi mais... Ah tá... Se machucar mesmo... Ô Carlos... Mas também você tem toda a precaução aí não? É... É... Ô Carlos... Explica para nós aí... Como que você faz para tirar essas tiras de bambu aí... Você... Você pega o bambu e vai descascando ela? Aí o Carlos vai explicar para nós aqui pessoal ó... Ele tem um feixe de bambu aqui ó... Olha lá ó... Olha lá que bacana ó... Ele tá aqui... Ó... Olha lá ó... Você vê que bacana... Que coisa linda... O Carlos dando toda... Explicação aqui... Nós já parabenizando ele... Agradecendo... Esse simpático... Artesão aqui que nós encontramos... Na cidade de Sorocaba... Essa cidade linda... Bacana... Essa cidade do interior do estado de São Paulo... Olha lá... O Carlos... Olha... Aí ele racha o bambu ó... Ó pessoal... Olha o trabalho dele... Olha lá... Ele racha o bambu... Lá... Muita prática... Muito cuidado tem de ter... O pessoal que nunca mexeu com bambu... Usa luva... Tomar muito cuidado... Que dá o corte profundo na mão... Agiletes daí né Carlos? É... É um agilete... É um agilete... É um agilete... Tomar cuidado aqui... Sempre nós orienta... No canal de Wagner Sorocaba... Os perigos para que nós... Fuja deles... Olha lá... Olha lá... É muita prática... Muitos anos... Desde os nove anos de idade... O Carlos trabalha... Nessa parte de artesão... Tem o dom... Gosta de fazer... Como ele comentou... Paga aluguel... Veve em Sorocaba... Alegre... Contente... Fazendo balaio... Fazendo cesta... Pessoal... E nós temos a alegria... De estar aqui mostrando ele... Esse é o prazer... Esse é o canal de Wagner Sorocaba... Dando a oportunidade... Mostrando... Para todos vocês... Conhecerem esses talentos... Essas pessoas maravilhosas... É... Que vivem aqui no nosso Brasil... Olha lá... Olha pessoal... O Carlos... Ele vai... Olha lá como que ele... Você viu... A Taquara... E aí... Ele... Ele tem uma... É muito prática... Muita prática mesmo... Você vê... A gente está um pouco longe dele... Porque... O manuseio é rápido... É muito rápido demais... Ele tem tanta prática... Que ele não consegue trabalhar devagar... Tá... Isso já é... É muitos... Anos de experiência... Ele tem uma agilidade muito grande... Com o bambu... Olha lá... Muito grande... Agilidade que ele tem com o bambu... Vocês vêem que ele... Ele domina o bambu mesmo... Olha... É uma pessoa que... Eu... Eu fiquei muito alegre... Quando eu cheguei aqui... Ele deu essa... Oportunidade de nós estar mostrando... Esse rico trabalho dele... E nós aqui no canal de Wagner Sorocaba... Já motivando os jovens... Para que... Não desapareça... Essa coisa linda... Esse trabalho artesanal com o bambu... Nós ficamos até admirados... Ficamos emocionados... De estar aqui do lado do Carlos... Com tanta agilidade que ele tem... E nós só temos de agradecer a ele... Que Deus dê bastante saúde para ele... E o pessoal... Venha comprar o trabalho dele aqui... Pessoal... Muito barato... Sorocaba... Aparece aqui na barraca do Carlos... Na beira da pista... E vamos comprar o balai desse homem aqui... Porque... É uma recordação... É uma lembrança... E quando você vir aqui... Fala que vocês viram no canal de Wagner Sorocaba... Aqui ó... Olha lá... Como que ele tem uma prática muito grande... Muito, muito mesmo... Olha... Ele tem uma experiência muito... É... Usando de experiência com ele... Fala mais alto... Ele domina mesmo... Aqui vocês estão vendo... Estão acompanhando aí ó... Porque não é fácil trabalhar com isso... Mexer... Dominar... A taquada do bambu... Ela é muito difícil... É... Só de você cortar ela no pé... Já é difícil já... E o Carlos tem uma técnica muito grande... Ele domina mesmo... Aqui vocês estão mostrando de primeira mão... Aqui no canal de Wagner Sorocaba... Esse homem que ele domina... Ele tem uma técnica muito grande para mexer... Porque ele veio... Desde pequeno... Com essa vontade de trabalhar com o bambu... De fazer... Essas voltas aqui no balai... Olha aí pessoal... Olha... Quantos balai... Ô Carlos... Você já fez muitos balai né Carlos? Muitos né? Que maravilha... Que maravilha... Tem dia que faz 8... Tem dia que faz 5... Não... Eu falo na... Na sua longa jornada de vida... Você fez muito né Carlos? Que ele... Ele fala... Ele fala em balai... Ele fica alegre pessoal... Porque tem o dom no coração... Tem o dom... É o prazer dele estar aqui fazendo isso daí... Então nós só temos de pedir a Deus que dá saúde para esse homem... Talentoso... Que nós encontramos aqui... Na cidade de Sorocaba, São Paulo... Ô Carlos... Aí você... Isso aí depois é só fazer aquela... Enrolar lá em volta né? É... Vamos lá... Ah tá... Então... Bora lá Carlos... O Carlos já mostrou como que tira a ripinha... E agora aqui nós vamos lá ó... Ficar um pouco longe dele... Por causa que... É... Ele é muito agilidoso aqui é... É muito... Olha lá ó... Como que anda o balai na mão dele... Olha lá ó... Olha lá... Ele rodeia rapidinho... Olha lá... Ele vai rodeando ó... Vai tecendo... E a gente aqui ó... Coisa linda de ver ó... É muito profissional... Carlos... Esses balai tem mil e uma utilidade... Não tem não? É... Mil e uma... Serve pra catar foia do chão... Da árvore quando rastela... Serve pra galinha botar... Serve... Olha... Tem muita utilidade... Isso... Olha lá pessoal... Olha que bacana... Né... E outro... O bambu é durável né Carlos? Durável... O bambu é durável pessoal... O bambu ele não estraga fácil... Ele não apodrece... Se você quiser ainda passar um verniz ainda... Fica à vontade né Carlos? Fica... Olha lá ó... E olha lá... O Carlos já vai ó... A hora que a gente chegou aqui... Você viu tá... Pouquinho... Olha lá como já tá ó... Né... Ah... Tá legal aí ó... Você passa um produto ainda Carlos? Passa... Ah tá... Daí você passa um produto ainda... Pra... Pra ele... Durar mais ainda né? Durar mais... Olha pessoal... Que bacana... Olha lá ó... Ele põe as tacuarinhas... Tudo trançadinha Carlos... Deixa eu mostrar aqui pro pessoal... Olha lá que bonitinho ó... Olha... Tudo trançadinha... Ele vem subindo ó... Ele... Ele falou que tem que ser de baixo pra cima... Pra fazer... Senão não dá certo... Né... Aí a experiência do profissional... E nós aqui ó... É coisa linda de ver... O trabalho desse homem... Desse pai de família... Desse homem que... Ganha sua vida... Tecendo... Fazendo balaio... Fazendo cesta... Pessoal... Fazendo... Esse suportinho de... Colocar roupa... Cestinha... Olha que coisa linda... Olha que trabalho abençoado... Que coisa maravilhosa... Que coisa rica de nós mostrar... Olha... Olha lá... E o Carlos tá lá ó... Olha que coisa... Maravilhosa pessoal... Nós aqui divulgando... Mostrando... Para todos vocês... Aqui no canal de Wagner Sorocaba... Com alegria... Mostrando esse talento... Essa pessoa maravilhosa... Essa pessoa humilde... Pessoal... Muitas das vezes... Aqui passa uma pessoa de carro... Nem olha que aqui tem um artista... Olha... Quantas pessoas de carro estão passando... Nessa estrada agora... Olha... Preocupado... Chegar logo em casa... Preocupado com alguma coisa do dia... Preocupado com tantas coisas da vida... Correndo pra lá e pra cá... E poucos... Enxerga... Como Wagner Sorocaba... Enxergou pra mostrar... O Brasil e pro mundo... Esse homem talentoso... Esse pai de família... Esse homem que diz... Dos nove anos de idade... Ele tem esse dom... Que Deus deu pra ele... De fazer balaio... De fazer cesta... E nós aqui com alegria... Com prazer... Divulgando... Mostrando... Esse homem humilde... Para o Brasil... E para o mundo... E agora nós vamos... Encerrar esse vídeo... Carlos... Deus abençoa... Fica com Deus... Deus abençoa todos... Fica com Deus... Até o próximo vídeo do canal pessoal... Tchau...